E hoje vamos falar de outras grandezas associadas à entropia. Bem, já falamos da entropia, a definição do que é a entropia. E a definição de entropia conjunta é simplesmente uma generalização para o caso de duas variáveis, ou mais de duas, uma sequência de variáveis aleatórias. Então, suponha que a gente considere duas variáveis aleatórias, x e y, a entropia conjunta de x e y. Então, a entropia conjunta de x e y é a mesma equação da entropia, só que ao invés de considerar a probabilidade de cada x, no caso, se fosse só apenas x, agora a gente tem a probabilidade conjunta de x e y. Então, antes o somatório que era numa variável só, agora a gente tem o somatório nas duas variáveis. Então, é a mesma coisa. E também a gente pode expressar como sendo um valor esperado do log de 1, do p, da distribuição conjunta. E lembrando aqui que esse valor esperado é considerando a distribuição conjunta também, então a distribuição p, x, y. E de forma geral, se a gente tiver um vetor de variáveis aleatórias, então nós estamos representando aqui esse vetor x, 1, n, são as n variáveis aleatórias. A entropia conjunta, ou dessa forma, mesma coisa, mesma grandeza, duas formas diferentes de representar a mesma grandeza. Então, vai ser a equação generalizada. Então, vai ser um somatório para cada uma das variáveis, então são n somatórios, em x1, x2 e txn, da probabilidade conjunta, aqui, né, o p log de 1 sobre p, né, da probabilidade conjunta das n variáveis aleatórias. Vemos a entropia condicional. Dadas duas variáveis aleatórias x e y, relacionadas por uma distribuição conjunta p, x, y, conhecer o evento x igual a x, pode alterar a entropia de y. Então, dado que eu conheço um determinado evento, eu sei que x assumiu um valor x, então, isso pode fazer, né, fazer com que a incerteza em relação a y, agora, seja diferente. Então, a entropia condicionada, a entropia em y, né, a incerteza em y, dado um determinado evento x igual a x, nós vamos representar dessa forma, e é igual, então, é a mesma, a mesma equação que a gente tinha, só que agora, a gente está usando, né, a probabilidade condicional. Então, já que a gente está condicionando aqui o y ao evento x igual a x, nós vamos condicionar, né, as probabilidades todas a esse x aqui. E lembrar aqui também que essa distribuição que a gente está usando para calcular o valor esperado, usando essa anotação, é a distribuição p de y dado x, né, dado um determinado x. Então, o y aqui, né, está variando. Então, o xzinho, ele é fixo, é o evento xzinho. O evento x igual a xzinho. Então, a entropia de y dado x, x igual a um xzinho, é uma função do x, né, varia ali. Podemos, então, tomar o valor esperado dela, tomar o valor esperado dela para todos os x. Então, vamos fazer o somatório, né, dessa função, vezes a probabilidade do x. Isso vai dar o valor esperado, né, da entropia de y dado x igual a xzinho. Então, fazendo isso, a gente vai achar, né, a entropia condicional de y dado x. Então, é o que está aqui, né, de novo, nessa equação, né, então, a entropia condicional da variável y, variável eletória y, dada a variável eletória x, é o valor esperado, né, então, é o que está aqui nessa equação, é o valor esperado desse cara, né, que é a entropia condicional para um dado do evento x igual a xzinho. Então, é o valor esperado das entropias condicionais dados dos eventos em x. Então, aqui, simplesmente escrevendo a equação que a gente tinha antes, né, para quem quer a entropia de y dado x igual a xzinho, a gente pode aplicar a distributiva, né, multiplicar o p aqui dentro, e aí o p de y dado x, né, isso vezes esse, dá p de xy. Então, o que a gente tem aqui, né, é o valor esperado do p de y dado x, onde agora nós estamos aqui, né, utilizando a distribuição conjunta. Suponha aí um canal de comunicação, onde a gente tem o x à entrada, e o y é a saída. Então, a gente pode pensar nessa entropia condicional de x dado y, isso pode ser visto como uma incerteza sobre x, a mensagem que foi enviada, quando o y, que é a mensagem que foi recebida, for conhecida. Então, qual a incerteza que nós temos sobre quem é o x dado y? Isso seria ser h de y dado x. Aliás, x dado y. Qual a incerteza sobre a mensagem enviada, dado y a mensagem recebida? Quando o receptor, ele recebe a mensagem y, ele ganha uma determinada quantidade de informação, que é h de y. E assim, né, então, a informação que falta sobre o x, né, dado que agora conhece o y, é a diferença dos dois, né. A diferença entre a informação, a incerteza conjunta que ele tinha antes e o h de y. Então, isso fica sendo a incerteza remanescente, né. A incerteza remanescente sobre x dado y. Então, a incerteza inicial, quando não sabe se nada, não sabia nada, é a incerteza x, y. Ao receber a determinada mensagem y, o receptor recebeu y, então, reduziu uma quantidade de informação, que é a informação associada ao y. Então, o que sobrou é a incerteza remanescente, né. A incerteza de x dado y. E essa equação que a gente mostrou é a equação da regra da cadeia, que está aí. Então, a regra da cadeia, ali é, claro, ele colocou duas formas ali, né, a equação 27, é claro que a gente pode trocar os rótulos da variável, né. Então, tanto faz a entropia de x, y, de y, x, né. Então, a gente, trocando o papel delas, então, a gente pode escrever as duas equações que estão aí. E aí, para fazer essa demonstração, a gente pode, né, simplesmente usar o que é a probabilidade conjunta de x, y, é o que p de x, vezes p de y dado x. E aí, eu posso tirar o log dos dois lados, tirando o log dos dois lados, vira o log de p de x igual a log de p de x mais o log de p de y dado x, né. E aí, multiplicando por menos dos dois lados, eu chego nisso aqui. Cheguei nessa equação. E aí, basta tirar o valor esperado, né, dos dois lados da equação, calculo o valor esperado dos dois lados, e eu chego exatamente na definição, né, na definição da entropia conjunta, né, desse lado aqui, eu chego na entropia conjunta, tirando o valor esperado aqui, eu chego na definição da entropia de x, e o valor esperado aqui, eu chego na definição da entropia de y dado x. E aí, consequentemente, eu chego nessa equação. E o mesmo seria se a gente tivesse trocado ali, né, o x e y de lugar. Aí a gente acharia essa outra parte aqui da equação. E um corolário que a gente tira é que se o x e y são variáveis aleatórias independentes, a entropia conjunta de x e y é a soma das entropias de x mais y. Bem, isso é fácil de ver, porque se eles forem independentes, né, o p de x e y é o p de x, né, vezes p de y. x, y. Ou p de y dado x é igual a p de y, né. E aí, essas equações que a gente obteve, né, fazendo o mesmo processo, a gente achar isso aqui. Ou seja, a incerteza de y dado x é igual a incerteza de y. Entropia condicional, né, de y dado x é igual a entropia de y. Ou seja, como x e y são independentes, conhecer y não altera em nada a incerteza sobre y. Conhecer x não altera em nada a incerteza sobre y. Bem, aqui, uma outra forma de demonstrar a mesma regra da cadeia. Então, entropia conjunta de x e y. Então, escrevendo aqui novamente aquela equação, a entropia, né, a definição da entropia conjunta. E aí, vamos utilizar, né, que p de x, y é igual a p de y dado x vezes px. E ao fazer isso, a gente pode, né, então, esse log aqui é das duas coisas, né. Então, usa a propriedade que o log do, né, o log do produto é a soma, a soma dos logs. Então, a gente separa, né, então fica um termo que é o log de p de y dado x mais um log de p. Aplica distributível com a p de x, né, e depois separa os somatórios em dois. Cria dois somatórios. Então, fica o primeiro aqui e o segundo aqui. Agora, esse primeiro somatório é o que a gente mostrou antes da definição, né, de entropia de y dado x. Esse segundo, o que a gente pode ver aqui? Que o, esse termo, log de px, né, ele é constante em relação a y. Se ele é constante em relação a y, a gente pode colocar ele em evidência. Então, colocamos ele em evidência aqui, nesse somatório. e agora a gente tem aqui um somatório da conjunta, mas variando para todos os y, né. Então, a gente está calculando a marginal. Então, a marginal aqui vai dar px, né, a gente está somando todo y e dá o px. E aí, vamos colocar, né, na ordem convencional, né, somatório de p log p, né, é o entropia. Então, chegamos aí na regra da cadeia que já tínhamos demonstrado antes. Temos aqui, nesse slide, a regra da cadeia geral para n variáveis aleatórias. Então, para um conjunto de n variáveis aleatórias, a entropia de x1 a xn é o somatório das entropias condicionais x1 de xi dado os x passados, né, x anteriores, de 1 até i menos 1. Então, abrindo esse somatório, então fica o primeiro termo entropia de x1, o segundo termo entropia de x2 dado x1, o terceiro termo entropia de x3 os dados x1, x2, etc. E a demonstração dessa regra da cadeia em geral é a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez na anterior, né. Utilizar aqui a probabilidade conjunta x1, x2, xn é esse produtório das probabilidades condicionais, tirar o log dos dois lados, calcular o valor esperado e aí a gente chega na equação anterior. Então, rápido sumário do que a gente já viu até agora, né, a gente já viu aí definição da entropia, da entropia conjunta, entropia condicional e vimos a regra da cadeia. E os limites da entropia nós vamos ver quando a gente fala das propriedades da entropia. E aí Obrigado.